Olá, muito bem-vindo de volta. Agora vamos continuando aqui refaturando esse Checkout Controller. Eu percebi que esse logado eu não preciso, porque esse logado eu estou verificando lá dentro do Checkout Validate. Esse ID Random eu vou precisar dele, esse Pedidos Produtos Model eu não vou precisar, esse Pedidos Model eu também não vou precisar, isso aqui eu posso tirar, isso aqui eu posso tirar. Aqui em cima vai ficar nada, aqui em cima até tirar isso daqui. Eu vou dar um Ctrl X nisso daqui e vou tirar esse Construct. Vou pegar esse Produtos no carrinho, eu sei que eu vou precisar aqui dentro. Eu sei que eu vou precisar aqui, nesse Area Push, eu vou precisar também aqui dentro desse 7 Items ADD. Então eu vou pegar, colocar Produtos Carrinho igual a New Produtos Carrinho Repository. No caso, eu vou colocar New Produtos Carrinho Repository igual a New Produtos Carrinho Repository. E aqui vai ser Produtos Carrinho igual a New Produtos Carrinho Repository. E vou chamar o método Produtos... No caso, deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu só lembrar certinho. É Produtos no carrinho. É isso mesmo, é Produtos no carrinho. Deixa eu fechar isso daqui. Produtos no carrinho. Opa, Produtos no carrinho. Legal. Deixa eu só vir aqui, copiar isso daqui, vou dar um Ctrl C, para ter certeza que é isso mesmo. Então, eu estou pegando aqui o Produtos no carrinho, estou dando um Area Push nele, aqui, com esse Data, isso aqui eu já mostrei para você. E também estou utilizando ele aqui nesse Produtos Carrinho. Legal. Eu acho que já posso fazer um teste para ver se está funcionando certinho. E olha a nossa classe, como que diminuiu bastante. Não tem mais tudo aquilo lá. Aquele Construct, aquelas chamadas aqui que não precisava. Isso daqui também eu posso tirar. Porque eu não estou trabalhando com Construct, não estou trabalhando nada. Legal. Agora eu já posso testar, vamos ver se está funcionando tudo isso que eu fiz. Eu vou atualizar. Eles já voltaram para o estoque. Eu vou pegar dois desse. Vou vir aqui, ver carrinho. Eu vou calcular o frete. E calcular o frete. Eu vou até abrir aqui o meu Ferramentas do Desenvolvedor, que provavelmente ele pode dar algum erro. Só diminuir um pouquinho. Eu vou clicar agora em Fechar Pedido. Fechar Pedido. Deu algum probleminha? Lógico que ia dar algum probleminha, né? Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar em Fechar Pedido.js. Eu vou comentar esse Data Type JSON. Agora sim. Eu vou fechar pedido. E apareceu um errinho aqui. Variável indefinida frete. Aonde? Na linha 44, no pedidos.php. Então eu vou voltar aqui no pedidos.php. Aqui dentro. Isso aqui eu posso fechar. Aqui dentro do pedidos.php. Se eu vir aqui, dentro do pedidos.php. O frete não está sendo chamado, não encontrou variável, na linha 44. Na linha 44. Aqui na linha 44. Então, o que eu vou ter que fazer? Então é só vir aqui, frete igual new frete. Aqui em cima, eu já estou chamando. No caso, eu achei que eu estava chamando. Use app barra classes barra frete. Agora, eu estou instanciando o frete aqui embaixo. E eu vou pegar aqui frete, pegar frete. Eu não estou instanciando esse frete igual new frete aqui dentro do meu construtor pelo seguinte. Sempre quando eu instancio esse pedido, quer dizer que eu estou chamando automaticamente o construct. E sempre quando eu instancio esse pedido, eu não quero instanciar classes desnecessárias. Por quê? Porque se eu instanciasse o dis frete igual a new frete, eu iria utilizar esse dis frete somente dentro desse cadastro pedido. Então, eu não preciso instanciar aqui dentro do construct, sendo que eu vou utilizar somente dentro de um método só. Então, eu tenho aqui frete igual new frete. Vou fazer o teste novamente. Eu vou atualizar. Eu vou voltar aqui. Fechar pedido. Deu um outro problema. Ah tá, htis, eu escrevi errado no checkout controller na linha 70. Vou vir aqui dentro do checkout controller na linha 70. Dis, agora sim. Fechar pedido. Deu um outro erro. Propriedade indefinida. Aqui, o pedidos aonde no checkout controller na linha 70. Vou vir aqui, checkout controller na linha 70. É que aqui é dis pedidos? Não. Deixa eu só vir aqui. Eu não estou instanciando o pedidos aqui em cima no construtor. Então, o que eu vou fazer? Eu instanciei o pedidos fora do if, justamente para poder chamar esse pedidos dentro do if e aqui dentro do else também. Então, eu vou tirar esse dis, porque não tem esse dis. Fechar pedido. Fechando pedido. Não apareceu erro, não apareceu nada. Deixa eu só voltar aqui. Para saber onde está o erro, o que eu vou fazer? Aqui dentro do else, eu vou colocar somente um erro aqui, porque eu tenho quase certeza que ele está caindo aqui dentro desse else aqui. Fechar pedido. E olha aqui. E é isso mesmo. Caiu lá dentro do else. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar o porquê que esse create aqui está retornando falso. Não está cadastrando. Então, eu vou voltar aqui no pedidos. Aqui eu tenho que chamar o método. Qual método? Produtos no carrinho. Produtos no carrinho. O que eu estou instanciando aqui desse produto carrinho, eu estava chamando aqui a instância dessa classe. No caso, eu tenho que chamar o método. Agora sim, eu posso fazer o teste de novo. Vai ser, se eu só atualizar, eu vou clicar aqui em fechar pedido. Apareceu um erro. Variável em definir da frete. Aonde no checkout controller na linha 36. Aqui no checkout controller. Isso aqui eu posso fechar. Aqui no checkout controller na linha 36. Está aqui o frete. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que instanciar esse frete. E aonde que eu vou instanciar esse frete? Vai ser justamente aqui em cima. Deixa eu só colocar esse pagseguro lá para baixo. Que é onde ele pertence. É aqui. Logo antes de chamar esse pagseguro set item ADD. E agora aqui em cima, eu vou colocar frete igual a new frete. Fechar pedido. Só esperar um pouquinho. Se vai aparecer algum erro. Está lá funcionando perfeitamente. Só vir aqui. Vai ser select todos from pedidos. Pedidos. Para select todos from pedidos. Apareceu aqui. Os dois pedidos cadastrados. Porque quando estava dando algum... Deu um problema. Ele acabou cadastrando aqui. Então, o que eu vou fazer? Delete. Delete. From. Pedidos. Porque ele acabou cadastrando os dois. Delete. From. Pedidos. Produtos. Legal. Agora eu posso fazer o teste de novo. Eu vou atualizar. Vou comprar. Vou comprar esse daqui. E vou comprar esse daqui. Agora. Vou colocar o meu CEP. Calcular frete. Ah tá. E aqui. Deixa eu só. Dentro de fechar pedido. Aqui. Eu vou tirar esse... Descomentar esse data type JSON. E vou. Fechar pedido. Redirecionou. E vamos ver. Select todos from pedidos. Está aqui. O pedido cadastrado. Com essa seção. E também select todos from pedidos. Produtos. E está aqui. Certinho. O produto. Quantidade. A seção. No caso. São os produtos aqui. E aqui. Os valores. Cadastrados. Corretamente. Viu como a nossa classe. Agora ficou. Muito. Mas muito. Muito mais fácil de trabalhar. Muito mais fácil de entender. O que está acontecendo. Aqui dentro desse. Checkout. Controller. Dei uma boa refatorada nele. Agora ficou muito mais fácil. De entender. Tudo o que está acontecendo. Nossa classe agora ficou. Bem orientada. A objetos. Mesmo. Agora. Eu vou verificar. Se esse pedido. Remove. Ele está funcionando. Eu vou voltar aqui. Nesse daqui. Cadê? No pedidos. E vou colocar. Não nesse pedidos model. Vai ser no pedidos mesmo. Eu vou colocar aqui. Do jeito que estava. Vou colocar assim. Ele vai cadastrar. Nesse cadastro pedido. Mas só que nesse cadastro pedidos. Ele não vai cadastrar. Então se não cadastrou. O que vai acontecer? Ele vai ter que cair. Aqui dentro desse else. O que eu vou colocar aqui? Eco. Eco. Encode. Vai ser. Erro. Cadastro. Fazer o teste de novo. Vou voltar aqui para o meu localhost. Localhost. 8888. Clicar nesse. Clicar nesse. Ver carrinho. Calcular frete. Fechar pedido. Está aqui. Erro. Cadastro. Mas só que se eu for agora. Lá no meu bão de dados. Eu vou vir aqui. Apareceu. Esses dois cadastros. No pedido dos produtos. Porque ele não cadastrou mesmo. Porque deu aquele erro. Porque nesse pedido dos produtos. Eu coloquei aquela. Eu coloquei isso daqui. Cadê? Só voltar. Nesse daqui. Eu coloquei isso daqui. Sem chamar o método. Eu chamei. Esse desprodutos carrinho. Então nesse cadastro pedidos. Lógico que eu não ia cadastrar. Mas só que. Eu tenho que ver aqui dentro agora. No pedidos. Para ver se cadastrou. Eu tenho aqui. Olha lá. Não cadastrou. Eu tenho somente esse. Que esse daqui é da compra passada. Então ele verificou. Que teve erro. Nesse pedido dos produtos. E já deletou do outro. Já deletou desse daqui pedidos. Por quê? Porque aqui. Eu falei para ele. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Eu falei para ele. Pedidos. Remove. Então nesse remove. Você viu. Que automaticamente. Ele deleta os campos. Lá do pedidos. E também do pedido dos produtos. Bem legal né? Então é isso. Essa aula está ficando por aqui. Essa refatoração está ficando por aqui. Eu vou deixar a seu encargo. Criar esse erro cadastro. Aqui dentro. Do fechar pedido.js. Você vem aqui. Coloca if retorno. Eu sempre falo. Que vou deixar a seu encargo. E acabo fazendo. Vai ser erro cadastro. Daí você redireciona ele para algum lugar. Você coloca. Sei lá. Barra erro. Daí você cria. Esse erro controller. Ou erro pedido. Você cria. Esse. Controller. E redireciona aqui para esse erro pedido. Ou você coloca um. Alert. Erro. Ao. Cadastrar. Seu. Pedido. Tente novamente. E também. Caso. Ocorreu algum erro. O que é legal você fazer. Você pega. Instancia aquela classe de e-mail aqui. E manda um e-mail para você mesmo. Para falar que tal pedido. Ele deu o erro de cadastro. Seria interessante também você fazer isso. Isso eu vou deixar seu encargo fazer. Isso sim. Vai ficar para você fazer. Então é isso. Essa aula está ficando por aqui. Essa parte de refatorar. Esse checkout controle está ficando por aqui. Valeu. Um abração. E até mais.